Chelsea Novidades, a musica em qualquer um Shelly, The Creator Ela é beat, só gosta de fire Bairi dela que tá no meu party Na modelo, na beca, no tari Não faz nada, tem que se alixar Mas não te vi no meu canto Bem relaxado e ela curtiu da way Na que eu fui vampirinha, mano até hoje Juro não quis também Ela não faz um break, vive com ela Que eu não dependo de ninguém Mas nessa imita, we're blessed Quando passa, todo mundo tem Ela é beat, só gosta de fire Beat, só gosta de party Ela é beat, só gosta de party Beat, só gosta de party Ela é beat, só gosta de party Mas me viu que eu tô ganhando meu party E ela gosta de trip against Quer entrar numa way com tripstar Perguntou já me left como é que tá E o sorriso dela conecta Me pediu já um Ivan e um Namba E essa imita gosta de conquistar E ela é beat, só duzentas x Tudo bem, né? E ela fica um fish Tá a pensar que eu tô grosso Rebola mais um pouco Cuida ela tá nervoso A baby lixotou Tá a pensar que é doce Os negas tão todos arrumados E ela é não temos que girir Ela é beat, só gosta de party Ela é beat, só gosta de party Pare dela que tá no meu party Se coloca a modelo na beca notari Não faz nada tem que se alixare Mas não te vi no meu canto Bem relaxado E ela curtiu da way Minha que eu prove vampirinha Mano até hoje Juro não quis também Ela não faz um breven Que vive com ela Que eu não dependo de ninguém Mano, essa imita é we're blessed Quando passa todo mundo tem Ela é beat, só gosta de party 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 Yeah, yeah